A esclerose lateral amiotrófica é uma doença rara, neurodegenerativa e que ainda não tem cura. E para ampliar o tratamento dos pacientes diagnosticados com a doença no país, o Ministério da Saúde vai passar a comprar o medicamento de forma centralizada a partir de outubro e distribuir para os estados, que por sua vez vão encaminhar para os municípios. O investimento previsto é de mais de 7 milhões e meio de reais. A ação é resultado de uma parceria entre laboratório público e privado e vai garantir uma economia de mais de 13 milhões de reais. O remédio Riluzol reduz a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. A expectativa do Ministério da Saúde é que a medida beneficie cerca de 3.500 pessoas até o final do ano.